Música Papai Noel! Fala meu garoto Ah não, me dá um presente aí pô Você quer o que garoto? Um peru de natal Pô, a peru é foda mano, o peru não tá na época agora É sacanagem né mano, pô natal tem que ter peru meu mano, como que não tá na época? É agosto cara, eu adiantei o que é o natal Que que os papai noel tá fazendo junto com os negócios aqui? Estou lhe respondendo, não sei Fode, não fode Passa por cima carniça Passa por cima carniça Passa por cima aí carniça Olha pra mim, desacato policial toda hora e nunca sou preso Ah então vou colar contigo, então vou colar contigo parceiro Tem que usar metafetamina mano Matou, ainda bem que ambulância, se não fosse ambulância tava morto agora de vez né É verdade Conversa lá na praça pessoal, fica na rua né Papai noel carai Sou papai noel pô, conversa se eu quiser cara É papai noel rapa, papai noel ele faz o que ele quiser aqui nessa cidade rapa Fica lá na praça lá ó, como é que vai lá Agora tu virou guarda de trânsito também né Eu tô tipo com mercúrio aqui ó Todo mundo parado aqui ó I don't wait, love me, don't fly Try the morning, I don't want to play Tempo Lógico Essa aqui é mamãe noel, papai não? Lógico que não Tá maluco, essa aqui me deu pra conhecer o saco do papai dela Tá procurando o presente dela Tá maluco, é? Holy crap E falar inglês comigo não, que eu não falo inglês não, hein, parceira? O dinheiro não me compra! Amor, 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 bicho só Sai lá do outro lado, sai lá do outro lado Tá tudo estrancado Tá tudo estrancado, velho Ih, o último tá trancado Aham Ixi E agora? A gente mesmo se trouxe Como você é burro Caraca, ferrou, mano, só tem como entrar, não tem como sair, não Que merda, hein? E agora? Complicou Ferrou CJ Oi Empurra a moto, empurra a moto, empurra a moto pra mim Peraí, peraí Não tem como não, velho Tão prende A gente mesmo se prendeu, que burro Empurra na parte da frente, que eu vou empurrar e vou fazer você escapar Solta Solta Pois é Tá bloqueado Eita Como assim? Como assim, pô? Como assim? Você teletransportou aqui pra fora? Vambora, vambora, vambora E aí, polícia Gostaram? O que é que precisa? Ah, nós tava aí que nós foi denunciar um cara aí, tá ligado? O tempo eu passava, hein? Estou a estupar meu véi aqui, mano Qual cara é bicho ladrão, entendeu? Peraí Que isso, rapaz, levantei Certo, fala, fala só um de cada vez, por favor Um de cada vez? O que é que aconteceu? O que é que aconteceu? Tem que estar a estupar meu véi, tá surdo, meu irmão Será que é mentira como surdo, velho? Mas eu preciso, vocês tem que ir com calma, seu senhor Aqui, ó, aqui, ó Foi esse cara aqui, ó Que me sequestrou É mentira Foi mesmo Foi esse aqui mesmo O que é? Este foi o que? Foi Tentou estupar Chega aqui, por favor, seu senhor Você, colega de preto Chega lá aqui, seu senhor Eu denunciei o cara, o cara não tem nada a ver O cara é policia, seu senhor Eu sei Temos denuncias de que você sequestrou este cidadão Nunca nem vi Chega aqui, por favor O cara não está a estupar, tá, mãe? Que dia foi esse? Encosta ali à parede Não, 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 não Por quê? Por quê? Que merda, mano O que aconteceu aqui? Olha lá, olha lá, olha lá Seu passaporte, por favor Eu denunciei o cara O cara não tinha nada a ver com nada Acabei de ver o cara Certíssimo A camiseta branca Eu? Sim, por favor Rapaz, é brincadeira Os dois, os dois É brincadeira essa autoridade, né, mano? Os dois Os dois É brincadeira essa autoridade, né, mano? É brincadeira, né, mano? Os dois Chama eles aqui, por favor Foi só o cara passar lábia que ele acreditou esse trouxa aí, ó Certo Pena que vocês dois entrou de mota na delegacia, né? Quem falou? Quem falou isso? Quem falou isso? Quem falou? O cara que me sequestrou? O cara que me sequestrou? Eu vi Você viu, porra, não é, não, rapaz? Se o cara não tivesse falado ali, você não ia falar nada Calma e só chavou Rapaz, rapaz Desaponte da minha cara Desaponte da minha cara, rapaz Calma Calma Você não pode fazer isso com o cidadão de bem, não, hein, rapaz Não tem nada Calma e só chavou 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 É bom que continua assim, calminho É O cara que vai correr para a viatura e vou roubar e vou atropelar eles Até o bichão mesmo, hein, doido Mostra-me o seu... Olha, o cara roubar a viatura ali, ó, policião Mostra-me o seu... Olha lá, roubou, roubou Roubou Meu Deus Mostrar o quê? Olha o cara aí Passaporte Como é que eu mostro? Epa, pronto Olha muito bem Senhor Sebastião Esteves Sim, senhora Já checaram, os dois tá limpo Tá mais limpo que... Pode, pode circular então, senhor Vamos pra praça Eu não consigo agarrar Vamos pra praça Nossa meta Você quebrou meu carro, você quebrou meu carro, agora você vai ter que consertar, cara Eu pago, eu pago, eu pago, eu pago Vem aqui consertar, vem aqui consertar aqui Ok Vamos falar, vamos falar Dá-me uma carona, ô cara aí Vamos falar Você quebrou meu carro, você quebrou meu carro, mas Sim... Vamos falar, ok, senhor Pega aí Pega aí, rapaz Pega aí, pago O kit aí, conserta meu carro Me dá aí uma carona, pago É o Uber, este é o Uber Não, ninguém anda aqui não Conserta aí Sai do carro Me dá uma balinha, mó balinha de menta Ai ô português safado, conserta meu carro aí Ok, ok, desculpa lá, vá Vamos consertar disto Conserta aí rapaz, você quebrou meu carro Tem que sair do carro, senão eu lhe podo provocar uma explosão, sei lá Mentira Conserta aí Meu colega foi ali buscar as ferramentas, tá vendo? Sai daqui seu cachorro Tenho isso rapaz, pra que isso aí? Foi mal Felipicia, felipicia, felipicia Calma Te paga o remedinho Bateu no meu carro, esse é o voado rapaz, que diabo é isso? Que isso? Ah não O que que eu lhe fiz? Ai, ai meu Deus Toma safado, toma seu safado, toma safado Eu não te fiz nada, eu não te fiz nada Quem anda com o porro que o fará eu come, entendeu? Mexeu com os demais Carai, carai Entra aí, entra aí mano Oitário Os caras são muito loucos mano, os caras são muito loucos nesse servidor aqui velho, servidor de Portugal É policial, é policial É policial Quantos anos, quantos anos você tem? 60 Essa porra rapaz Ah tio, você não tá perto de morrer não? Você não é policial não, você é Velho de morrer não rapaz, eu vou tá dentro do caixão, eu vou tá com meu distintivo ainda Nossa Era pra tá no caixão já mesmo Que isso rapaz Porra, velho pra caralho Não zoa o velho não rapaz, não zoa o velho não Tô zoando aqui, tô zoando aqui ó rapaz Tá velho, tá velho Tá velho Tá velho Ah... Ah... Nada não Você é retardado por acaso? Ô chefe É Você é policial mesmo? Rapaz Disfarçado Então mostra o... Hã? Então mostra o distintivo aí Rapaz, se eu mostrar você vai cair duro Rapaz, cair duro esse negócio ainda não é comigo não Você tá querendo ver meu distintivo? Ei chefe, aceita o tapa Eita, outra aqui ó, se entregando Ei desgrama, agora vai Vai É médico, é médico Rapaz, eu não gosto de tomar tapa não mano Um tapa no baseado, chefe Que isso rapaz, o cara aqui Com o acionista aqui ó, com o acionista aqui ó Com o acionista aqui ó Ô porra Que isso Samu, que isso Samu Que isso Samu Tchau 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 Tchau.